Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Be-be-be-berda-merda. Para um país mais justo. Para um país mais pobre. Pobre... Perdão. Be-be-be-berda-merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não. Deus existe dentro de nós. Be-be-be-berda-merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Be-be-berda-merda. Também? Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua. Para toda a gente, para todo o mundo que nos quiser ouvir. Mesmo sem pagar. Como é que estás, Hugo Gonçalves? Estou um bocado frio. Um bocado frio. Como tu sabes, nós somos o país com um dos índices mais elevados de pobreza energética. Mesmo as pessoas que supostamente deviam estar um bocadinho desafogadas, não é? Não estão ali no liar da pobreza. Chegam ao inverno e são pobres energeticamente. Sim. Têm medo de ligar os aquecedores. Já tu, que és o magnato, acabaste-me de dizer que tens o aquecedor ligado. Tenho. Está aqui um aquecedor. Mas também não saís dessa divisão. Há sete dias, não é? Sim, exato. Está aqui e está. Deia dizer que está no máximo. Por acaso não está no máximo. Está a meio poder. Portanto, é assim. Mas pronto. Está fresquinho. Tem que ser, não é? Olha, eu queria-te perguntar isso. Tu voltaste a isso, ou seja, a experiência de estares a Norte e não apenas de questões meteorológicas. Tu recentemente vieste à Almada. Consta até que disseste que sentiste em casa porque entre a margem sul e a buraca há algumas semelhanças. Sim, sim. Somos irmãos todos. Porquê é que sentiste isso lá? Tipo, é arquitetura? É mitras. Há mitras. Há mitras. Há muitos mitras na rua. Então acaba por ser igual. Sinto-me bem em casa. Mas não, é uma brincadeira. Não deu para visitar muito, na verdade. Também não há muito para visitar em Almada, não é? Sejamos sinceros. Mas foi mesmo chegar. Fui direto para o teatro. Depois jantei ao lado mesmo do teatro e depois vim para casa. Portanto, não deu para muita coisa. Mas foi um bom público, que é o que interessa. Entre o último programa que gravámos este, estiveste em Almada e mais algum sítio? Estive este fim de semana. Estive Aveiro, Viseu e Tábua. Foram três seguidos. Três seguidas, sem tirar. Sem tirar. Mesmo à jovem. À jovem inconsciente. E já, foi visto que foram todos bem. Foi porreiro. Estava frio. Há muito frio. Especialmente em Viseu. Mas o público aqueceu o coração. Olha, diz-me então. Tinha esta curiosidade. Estava-te para te perguntar. Porque tu tens passado algum tempo no Porto. E como tal, imagino que já deves ter alguma impressão da cidade. Mais além daquela que nós temos quando vamos aí. E se tu tivesse que fazer um estudo comparativo para um estrangeiro que viesse cá, um nome digital que ia-te roubar uma casa a um português, porque tem mais poder de compra. Sim. O que é que tu dirias de ambas as cidades? Pá, é difícil comparar. Eu acho que a comparação de Porto com Lisboa é injusto, porque Lisboa é muito maior. Não há comparação. Lisboa é muito maior em tudo. Em população, em termos de oferta de tudo. Pá, é muito maior e tem muito mais coisas para visitar. O Porto é uma cidade que tu visitas em dois dias. Está bem, mas eu não estou a falar de visitar. Eu estou a falar de viver. Para viver. Ou seja, não pensa apenas em termos conditivos, é maior. Ou seja, a tua experiência aí chove para caralho, por exemplo. Sim, sim. Chove demasiado. Chove demasiado. Não sei como é que tem estado em Lisboa. Sei que também tem chovido, mas não é todos os dias ininterruptamente como tem salido quase aqui. Portanto, tem esse fator negativo. Depois, em termos de qualidade de vida, depende do que tu valorizas. Porque, por exemplo, o trânsito do Porto é igualmente caótico ao de Lisboa. Ou seja, tu tens o benefício de ter uma cidade mais pequenina. Que é bom em algumas coisas. Mas depois, não tens uma das coisas que eu mais valorizo, que é não teres muito trânsito. Agora, também vais a pé mais para todo o lado. Apesar de não teres quase zonas planas, acabas por, se calhar, ir a pé para mais sítios, porque é tudo mais perto do que de Lisboa. Se tivés que ir do Parque das Nações para Campo de Aurelio, ou a sorte. E aqui, se for se calhar das zonas equivalentes, tipo dos aliados para, não sei onde, não sei o que é que será o equivalente a Campo de Aurelio, se calhar meia hora a pé estás lá, ou 40 minutos. Mas, de resto, são similares. Tipo, no trato, nota-se alguma diferença. Para o turista, se calhar, não se nota, porque os turistas são bem tratados em Lisboa. Mas eu não quero saber de turista. Mas acho que as pessoas, é aquilo que se diz, aquele clichê, mas acho que é verdade, que as pessoas são mais genuínas, não é que sejam mais simpáticas, mas são mais genuínas e são mais calorosas. Ou seja, se tiverem que te tratar bem, mais para essa te tratam bem e são simpáticas. Vês menos aqui aquele trato de desprezo, como vês em Lisboa. Aqui ou te tratam bem, mas também se for para tratar mal, também te tratam mais mal aqui. Também te tratam pior. Ou seja, se são mais genuínas, se tiverem que te mandar para o caralho, mandam-lhe para o caralho. Se têm que ser simpáticos e afáveis, são mais do que em Lisboa, por norma. Mas isto lá está. E a comida? São várias zonas, não é? Lisboa, se for chegar para Alfama e Marvila, bairros assim mais típicos, a malta também é mais afável e mais calorosa. Alfama já não. Alfama agora tem os turistas. E a comida? Sim. Epá, é ela por ela. Acho que, se calhar, em Lisboa tens mais aquele restaurante de armadilha para o turista. E aqui ainda não tens tanto. Tens muitos restaurantes bons aqui, comes-se muito bem. É difícil comeres mal aqui. Mas em Lisboa também, se conheceres bem, aqui se calhar a probabilidade de comeres bem é maior. Porque tens menos aqueles restaurantes, lá está mais de armadilha que aqueles restaurantes com fotografias da comida. Mas diria que não há, sim, uma diferença por aí além. Agora, depois depende se prefere morar numa cidade mais pequena ou numa cidade maior, com as vantagens e desvantagens que isso traz. Muito bem. Mas, e pronto, e o tempo, e o tempo. Olha, começou aquele período do ano que envolve luzes de Natal na rua, pessoas a fazerem listas de compras, Mariah Carey a tocar o All I Need for Christmas is You, mas também uma nova tradição que é as listas anuais do Spotify. Sim, sim. E eu vi que Gandin teve 416 mil streams, 46 mil ouvintes, 30 mil horas em 120 países. É. Não foi mal, não foi mal. Sendo que Spotify não é a plataforma preferencial para ouvir Gandin. Foi mais no YouTube. E já foi o ano passado, não é? Portanto, este ano a malta continuou a ouvir, porque é fixe. O Gandin já foi no ano passado? Foi o último Gandin saiu no dia de Natal do Fociclo da Vida. É verdade, é verdade. Começou a sair em Outubro, acho eu. Ok. Mas, dito isto, queria-te perguntar duas coisas. Face ao sucesso de Gandin, agora que se prevê ter um novo álbum e provavelmente novas colaborações, preferis fazer um dueto com o André Sardê, com a Ana Malhoa ou com o Saúl? Sabes que tanto a André Sardê como a Ana Malhoa estão pensados. Ok. Já pensei nisso. Nós realmente temos algumas semelhanças. No Saúl não. Na Ana Malhoa, por toda a história que há? Sim, sim. Por causa que tinha graça. Eu acho que também pensei nisso por causa da história que há. Para quem não sabe, o Guilherme provavelmente é a pessoa que mais escreveu sobre a obra da Ana Malhoa. Sou o reviewer não oficial de todos os vídeos dela. Por acaso não fiz do último. Não sei se vou fazer ainda. E acho que podia ser giro, até porque ela se virou assim agora um bocadinho mais. Tens uma parte de funk, também fez umas coisas assim meio trap, não sei o quê. Podia ser engraçado. E com o André Sardê também surgiu porque eu conheço quem eu conheça. E podia ser uma cena tão fora que podia ser giro. Mas fazia na boa com qualquer um deles. Porque significa que eles teriam fair play suficiente para o fazer. E só isso já era fixe. Com o Saúl nunca pensei. Até porque estava meio desaparecido. Não está. Essa é que é a questão. Mas com o Quim Barreiros sim. Com o Quim Barreiros era giro. Estava numa pasteleria de manhã. E estava a televisão ligada naqueles programas da manhã. Estás a ver? E eles estavam a fazer julguer. Já não me lembro. Ou estava a dar um programa da manhã ou eles estavam a anunciar um programa da tarde ou um programa da manhã com o que ia acontecer. Era tipo um best-off ou uma coisa do género. E de repente apareceu o Saúl a cantar. Sim. Já um rapagão, não é? Sim, sim, sim. Pá, não. Ele deve continuar a viver disto. E no verão deve encher os bolsinhos de dinheiro. Também foi espoliado pelos pais, não é? Pelos pais, sim. Sim. Mas pronto, desapareceu. Já não é aquele sucesso que era, não é? É que assim, não basta o teu pai e a tua mãe darem-te o nome de Saúl. Sim. Já revelam... Saúl e Ricardo, atenção. Sim. Já revelam o desapreço que têm pelo filho. E depois, pô, roubam-lhe o dinheiro. É, sim. Já não me lembro até que era, mas tem o número de 500 mil euros na cabeça. É o número que eu tenho, não sei se é verdade ou não. Já dava para ele comprar um visto de golo. Pois dá, já dava para poder investir. Olha, a Zaya está aí a mostrar-te atrás de si. Está. Você está sem pé em cima da cama e está a fazer posse. Decidiu subir para a cama. Sim. Ah, então, pois então, olha, vamos esperar. Nunca se sabe destes duetos. Vamos esperar. É difícil acontecer, mas vamos ver. Vamos ver. Eu queria-te perguntar, já agora, é muito fofinha a Zaya, agora está da coisa com a cara fofinha. Eu acho que ela sabe que está a ser filmada. Ela tem um... Sabe. Ela se bem que ela não gosta de tirar fotos. Quando vê tirar fotos, desvia. Não sei. Parece que sabe. Parece que sabe. A minha cunha também faz isso. Não sei. Não sei se é do telemóvel grande à frente. Pensam que vão lá com aquilo no focinho. Não sei. Não sei o que é que será. E eu queria-te perguntar, o ano passado nós tivemos, aliás, antes disso, já tivemos vários ouvintes a publicar as suas listas de podcast mais ouvidos e a nossa tem aparecido várias vezes. Eu acho que este ano vamos aparecer menos vezes no primeiro lugar porque temos menos minutos em aberto. Sim. Temos metade dos minutos em aberto. Portanto, metade dos episódios. Metade dos episódios. Eu não sei como é que ele faz esse top, se é por minutos, se é minutos face ao número de episódios. Acho que é de minutos ouvidos. Não sei se é... E, portanto, se estiveres a competir com o podcast semanal, nós temos metade dos minutos. Talvez. Sim, talvez. Mas pronto. E eu queria-te perguntar. O ano passado, eu lembro-me, porque apareceu aqui nas memórias do Facebook, como a memória do género, que nós tínhamos isso para a nossa conta de Spotify. Pois, eu estive a tentar fazer isso e não consegui. Ok. Tem que ver se está no mail. Pá, dizia. Ok. Dizia os países onde fomos ouvidos. Sim. Tipo, essas coisas todas. Seria giro. Nós... Pois, eu não consegui porque eu tenho as duas contas. E a do Gandinho, como está registado como artist, lá no Spotify, os gais enviaram aquilo. Tem uma parte específica para isso. No Sem Barbas, como nós não temos conta do Sem Barbas, aquilo enviamos do SoundCloud para lá e ele queria, não sei se agora temos que reivindicar a conta e torná-la como a cena, tipo, podcast oficial. Ou se percebe o podcast é diferente, mas é de viver no mail do Sem Barbas na Língua lá no lixo. Sério, porque ainda não vi, se calhar está lá. Mas tentei fazer. Não consegui. Também tens uma almofadinha aí na zona lombar, como eu? Tenho porque esta cadeira é uma cadeira mesmo de escola primária, daquelas madeira antiga. E também é um bocado da idade, não é? Porque a idade, uma pessoa fica aqui com a lombar mais fragilizada. Aqui não é bem a lombar, é mesmo a coisa, a madeira, a cravar-se aqui depois já na parte, no meio das costas. Já sabe, ouvintes que estejam a ouvir e que tenham lojas de mobiliário, especialmente ergonómico, queiram ter a bondade de oferecer uma cadeirinha ao Guilherme. Eu tenho uma boa cadeira, por acaso precisa ser trocada porque o sistema de subir e tchê está estragado e eu estou nela e ela começa a baixar devagarinho. Mas está em casa, não tem aqui, eu trouxe cá para cima. Muito bem, olha, queria só fazer um bocadinho à parte porque... na semana passada, muito assim, de passagem, estávamos a falar até de outra coisa, isto no episódio, obviamente, só para patronos, que a Roménia tinha ultrapassado Portugal no PIB e depois é daquelas coisas que se dizem que se tornam uma espécie de memes ou se tornam as indignações da semana e não é bem verdade isso, ou seja, e como quase tudo o que se lê nas redes sociais, há mais história além do, epá, a Roménia ultrapassou Portugal, estás a ver? Então, um, é uma previsão para 2024. Ok. Dois, há outras coisas além do PIB. Eu achei aquilo curioso, pensei, pá, mas a verdade é que eu, por acaso, a ideia que tenho da Roménia é que não viveria lá. Não sei, não fui, mas... Pá, então os indicadores de pobreza na Roménia são muito maiores, a pobreza extrema é maior, o sistema de saúde e de educação é bastante pior que o nosso, eles estão a viver uma época que nós vivemos logo na entrada da União Europeia, que são aqueles primeiros 10, 15 anos de tremendo desenvolvimento, porque há muito dinheiro injetado, e beneficiam de uma coisa que é a geografia. Eles estão muito perto do centro da Europa e isso conta, não é? Estás perto da Alemanha, por exemplo, conta em termos mesmo, em termos industriais, eles têm, acho que têm algumas fábricas de... Têm lá a Dacia, por exemplo, acho que é feita lá, a marca. Isto, ou seja, isto sem prejuízo de, sim, nós devíamos ter um PIB maior e não deveríamos ser ultrapassados em PIB pela Roménia, não é? Mas é que é muito fácil, eu só queria fazer esta parte porque é muito fácil cuspirmos estas coisas da nossa indignação e depois torná-las uma espécie de verdade, não é? Aquela coisa que, como é que se chama, o Nelson Mandela Effect, não é? Ou Mandela Effect. Mandela Effect, sim. Que se tornam verdades, não é? Que são mentiras que se tornam verdades. Sim, que no imaginário toda a gente surgiu porque toda a gente pensava que o Nelson Mandela já tinha morrido, não é? E ele ainda não tinha morrido, acho que é daí que vem o termo. Aliás, queria-te contar uma coisa. Tu lembras-te, deves-te lembrar disso, já deves ter ouvido-te falar, aquela famosa frase do Otelo de meter as pessoas no campo pequeno para fuzilá-los, era isto era metê-los todos no campo pequeno e fuzilá-los? Sim, sim, sim. Já viste falar disso, não é? Sim, sim, sim. Então o que é engraçado é que ele de facto disse essa frase, aliás a frase até é mais elaborada. Só que ele disse essa frase, isto é que é curioso, sobre a extrema-esquerda, sobre o MRPP. Repara, não quer dizer que ele não o pudesse dizer sobre qualquer outra pessoa, não estou a dizer isso. Ou seja, eu acredito que naquela altura ele poderia ter ditido sobre a direita, sobre o centro, mas essa frase surge porque isto é uma história, pá, mesmo típica do PREC. Então, havia uns soldados do MRPP que achavam que havia um fuzileiro que era do HELP, que era um grupo de extrema-direita armada, de gajos que metiam bombas e tudo. Levaram-no para um quartel, interrogaram-no e queriam fazer um julgamento popular no quartel. Era uma altura físta. Sim, era uma coisa, ao menos era mais rápido, não é? Era mais rápido. Pá, na altura o comando do COPCOM, que era uma força operacional, pá, que fazia quase de polícia, que era liderada pelo hotel, por acaso, e que estava mais ligada ao PC, na altura, tinha mais, tinha sim, porque tinha gente de todo o lado, mas estava muito mais controlada pelo PC. Disse, pá, vocês não vão fazer aqui um julgamento popular. E prenderam os gajos do MRPP e levaram-nos para a prisão de Caxias. O que não deixa de ter, pá, alguma graça, graça entre achas, porque a prisão de Caxias era a ditadura, prendia os preços políticos. Está a ver? E para onde? O COPCOM levou depois, pá, centenas de outros MRPPs, pá, fez-se tipo uma lavagem. Ok, vocês querem fazer merda, os gajos consideravam um partido certo, então entraram pelas sedes adentro do MRPP e levaram, tipo, 400 gajos para duas prisões diferentes. E o hotel, nessa altura, em relação aos gajos do MRPP, disse, pá, isto quando foi em abril, devíamos era tê-los encostado à parede ou levado para o campo pequeno, estes contra-revolucionários, porque o MRPP era considerado contra-revolucionário. Sim. E eu achei graça, pá, tive a ler sobre isto, que foi uma frase que se eternizou e é muito dita pela gente da direita. Direita, sim, exato. Como se fosse o pessoal da direita que fosse fuzilado, mas foi dita sobre o MRPP. Sim, sim. Agora, é o que eu digo, eu não estou a dizer que o hotel não dissesse exatamente a mesma coisa sobre a direita, mas não foi dito sobre eles, foi dito sobre o MRPP. E é engraçado como é que estas coisas depois ficam cristalizadas na... Sim, e a malta de direita, se soubesse isso cá, até concordava com o hotel, não é? E deixava de o criticar por dizer isso. Exatamente. Muito bem, mas avancemos. Ok. Ah, a nossa rúbrica, desta época, ainda ao Mundial. Ainda ao Mundial. Não sei se... Viste o jogo da Coca-Coreia? Vi, vi, vi. Foi uma bela merda. Sim. Foi uma merda. O Portugal tem... O governo de Portugal é bom para a insónia. Sim. Os outros dois jogos eu nem achei, assim, muito maus este aqui. Achei horrível. Nem foi pelo resultado. Foi mesmo, pá, foi mal. Parecia uma equipa que não conseguia construir nada, pá, a pé da Coreia, não é? Que não... É lá o mascarilha. Que não é... Pois, tem esse bom jogador, já. Tem o sonho, mas de resto não é um portente do futebol, não é? E o Paulo Bento? Viste o gajo na bancada? Vive. Está velho. Está velho. Está velho e tem um jogar ali de qualquer coisa que... Não sei. Não estava a ter certo. Não? Há ali uma certa amargura. Ah, pois. Deve haver. Deve haver. Mas o... E em relação a... Eu acho engraçado, em relação não só ao Portugal, mas ao Cristiano Ronaldo, obviamente que é preciso alimentar os ciclos 24 horas noticiosos e os longos painéis sobre futebol. Que era o que se escreveu e os poços que escreveram sobre aquela frase dele. Estás com pressa com a saia, caralho. Sim. Estás com uma pressa mentira, foda-se. Sim. Que pelos vistos, inicialmente começaram a dizer que era para o coreano. Sim. Ou para o árbitro, mas o coisa... Até o Fernando Santos já veio a admitir que era para ele e que não gostou nada. Ah, já veio a admitir? Já, já, já. Hoje acho que foi na conferência de imprensa, ou ontem, acho que foi hoje, dizer que não gostou nada. Quando foi na conferência de imprensa de pós-jogo ele não tinha visto, nem tinha percebido, mas depois viu as imagens e que sim, que não gostou nada, mas que já foi resolvido dentro de casa. Alguém dizia no outro dia que o Cristiano Ronaldo tem uma... gera muitos ódios, gera mais amores, acho eu, entre os portugueses, mas tem... Mas esta fase, não sei. Mesmo assim, pá, ainda vejo-me a ser a gente. Mas tem uma... não sei, eu acho que alguém dizia isto, eu acho que é graça. Sabes aquela frase do Trump que dizia que eu podia dar um tiro a alguém na 5ª avenida que não me acontecia nada? E o Ronaldo tem um bocado esse estatuto. E... Talvez perante o Fernando Santos, o do resto não sei. Não sei se terá. Eu, os caixas de comentários, eu tenho visto, tipo, no Avisão de Mercado, ou assim, ou mesmo Facebook, pá, é só ódio ao Ronaldo. É? Ok. Os benfiquistas nunca gostaram muito dele, porque ele é de Sporting, não é? A malta do Porto não gosta muito da seleção, porque o Porto é uma nação. E, portanto, até os Sportingistas já começam a ficar fartos. Sei lá, às vezes muitos Sportingistas dizem que não queriam ter no Sporting agora. Que acho que é uma tremenda estupidez. Porque só a projeção que dava ao clube, mesmo que estragasse a época, é pá, que se foda. Sim, só a vida de camisolas, sim. Mas, dito tudo isto, eu ia dizer, pensando com bom senso, mas pensar com bom senso em futebol é estúpido, porque não existe, não é? Porque ele é só um gajo que foi, pá, um dos melhores jogadores de sempre, dos melhores que eu vi jogar, pá, que sempre trouxe pelo sucesso dele, que ele marque golos e que bata mais recordes. Claro que tem cenas da personalidade dele que, pá, são infelizes, várias vezes teve, até nos mundiais, várias vezes birrinhas e coisas do género. Mas tudo ganha uma dimensão, não é? Porque ele é uma, pá, é um, é um, está, tem a dimensão quase, ou seja, ele está para o futebol com uma coisa. Tem 500 milhões de seguidores. 500 milhões de seguidores. 500 milhões, a pessoa mais seguida, de longe, tipo, o que vem a seguir tem, tipo, 270 milhões, não é? É sério? Foda-se. Já viste o valor que isso representa? Ou seja, tu, como ativo, só isso, não é? Esquece o resto do dinheiro que ele tem e que ele recebe de contrato, só isso? Sim, só isso. Um post dele são entre 500 mil a 1 milhão de euros. Um post patrocinado no Instagram. Era, pelo menos, não sei bem. Um post dele a comer um iogurte. Só preciso estar a comer um iogurte. Sim, só preciso ir por isso, pumba. Sim. Mas é, pá, é uma projeção mundial que ninguém deveria ter, não é? Ninguém está equipado para lidar com esse tipo de fama. Pá, tens, não sei se haverá atores e cantores com uma projeção maior a nível mundial. Se calhar não. Porque o Ronaldo é em qualquer lado do mundo. Sim, no futebol. Pá, tens cantores muito conhecidos, não sei o quê, mas chegam à China e são incógnitos. Sim. Até atores, se calhar, não é? Sim, sim, sim. E ele, se calhar, é a pessoa mais reconhecida do mundo se estiver na rua. Não sei. Sim. Não sei se haverá gás, tipo um Brad Pitt. Não sei. Talvez, sim. Mas são só esses mesmo, tipo... Sim, ou que era o Michael Jackson, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, não sei se não há muito... O Michael Jackson era mais difícil de passar despercebido, não é? Na rua. Mas, quer dizer, se vestisse normal, se calhar ninguém reparava nele. Mas, deve ser difícil lidar com isso tudo e depois, acima, lidar com a decadência física de... Pá, ainda há cinco anos eras um dos melhores do mundo. Sim, sim. Ou o melhor do mundo. E agora, pá, se calhar nem no top 50 está. Sim, sim, sim. Pelo menos com as exibições que tem feito. E isso deve ser muito difícil de lidar para um gajo que sempre foi obstinado e que sempre... Eu aquela cena do refilato, acho que uma pressa para me tirar. Eu isso, pá, dou de barato. É que são os adeptos que chamam filha da puta a toda a gente a ver o jogo. Depois ficam indignados do jogador que está realmente a sentir aquilo dentro do campo. Ficar fudido de sair. Sim. Se ele não ficasse fudido de sair, é que era estranho. Era sinal que já não tinha fome daquilo. Acho que qualquer bom jogador fica fudido de sair. Depois uns travosa mais do que outros. Pá, e depois há outra coisa. Concordo absolutamente contigo e toda a gente diz que ele é super competitivo. Mas depois eu acho que mesmo a um nível inconsciente, ele tem a noção que está sempre a ser filmado. É. Ou seja, ele sabe, já deve-se saber, porque ainda nisto há muito tempo, quando vai dizer aquilo, aquilo vai gerar milhões. Ah, não sei, não sei. Não sabes? Acho que ali no meio, não. Acho que não, acho que não. Dá um nível inconsciente? Não sei. Não sei. Não sei. Mas a verdade é que nós estamos a falar disso. Sim, sim, sim. Já levamos bem, cinco minutos. Agora, isto pode ser a desculpa perfeita para o Fernando Santos o deixar no banco no próximo jogo. Pois. Agora, em relação ao Fernando Santos, eu tenho a dizer uma coisa. Quando eu olho para o futebol da seleção, o contraste entre o potencial daqueles jogadores, o potencial individual de cada um e o que tu vejas fazê-los nos clubes deles, e o futebol que eles jogam, pá, sob o comando do Fernando Santos e a tática, é como se tu pegasses numa atriz porno de primeira qualidade, pá, ia meter-se a dar catequese ao domingo às crianças. Sim. Se foi que esse cara até poderia ser boa dar catequese. Não, não, está bem, mas era melhor a fazer bicos, estás a ver? Sim, provavelmente, sim. Pelo menos mais prática tinha, não é? Sim, porque os pais iam levar os bicos à catequese. É, pá, eu preferia que ela me fizesse um, sei lá, um brocha ou uma coisa do género, do que estar a ensinar ao meu filho quais é que são os sacramentos da Igreja Católica. Sim, sim, sim. Era mais bem aproveitado. O que é? Há ali um potencial que fica desperdiçado. Pois, pá, eu não sei até que ponto é trabalho do selecionador quando as seleções jogam bem. Não sei. Não sei. Porque não passam assim tanto tempo juntos. E tem mais, já tiveste grandes equipas, tipo a Bélgica, que tinha jogadores de caraças e a seleção sempre foi, nunca ganhou nada. A própria Holanda também teve muitos anos assim. O Brasil, que tem sempre jogadores bons também. Nem sempre a seleção joga bem. Pá, não sei se tem mais a ver com o intrusamento deles e ter sorte de deles encaixarem. Porque o secolário não é um bom treinador. Nunca foi. Em lado nenhum. Mas, no entanto, punha as seleções a render. Portanto, devia ser um gajo, um bom motivador. E se calhar tinha mais olho para onde é que devia pôr os jogadores aqui ou ali. O Fernando Santos. Pá, não sei. Aquela equipa não anda para a frente. E é impressionante. Mas depois há coisas que parecem, tipo, pá. Por que é que o Ruba Neve joga? Tem jogado mal? Para que é que joga quando tu tens lá, tipo, palhinhas e não sei o quê? Até que sempre que entra não tem jogado melhor. Pá, não sei. O cancelo não tem jogado nada. Mas também a verdade é que não tens a... O Dallou é melhor, mas depois tens que pôr o cancelo à esquerda. Não sei. É assim. E o Ronaldo é a mesma coisa. O Ronaldo devia ver banquinho, não é? Devia estar, se calhar, a começar no banco e entrar a meio. E se calhar até era melhor para ele. E era melhor. E entrava e marcava. Não sei. É verdade. Entrava nos meia hora, vinte minutos, finales e pronto. Olha, não sei se viste o Inglaterra-Senegal. Eu só vi um bocadinho. Não. Não tenho visto muitos jogos. Eu só vi... Só tenho visto os jogos de Portugal. Não tenho visto mais nada. Eu vi os jogos de Portugal e depois eu vou a outro. Pá, estou a fazer outras coisas e esperei-te. Vi um bocadinho da Argentina, com a Austrália. Mas acho que ainda não vi um jogo do princípio ao fim. Não, também não. E isso, por acaso, é um grande alívio. Porque no outro dia, já não sei porquê, tive um bocadinho a ver televisão. Pá, nem fui a ver televisão. Foi a seguir. Ou queria ver um jogo e estava à procura nos canais. E, de repente, fiz um zapping através da tempestade de programas sobre o Mundial. Porque depois o Mundial já não é só programas de futebol e de esporte. Depois todos os outros programas estão a falar do Mundial. Sim, sim. Mas da tarde, pelo menos. Aí pensei, que alívio que é não estar a acompanhar este Mundial como se calhar estaria outros. Porque a quantidade de lixo informativo, que às vezes um gajo papa, quando está mais, ou pelo menos quando era mais novo e queria mais saber disso, são horas e horas de inutilidade total. Sim, sim. É bom para descansar o cérebro. Mas está bem, mas muitas vezes faz ali um loop. Já viste aquilo, não é? Sim, já viste. E há diretos dos treinos e conferências de imprensa e tudo isso. E o Nuno Luz, temos que ouvir o Nuno Luz. Não ouvi ainda uma vez o gajo fazer um dia. Eu já ouvi, já ouvi dizer qualquer coisa. Já ouvi tentar falar inglês, pá, que é boeda cómico também. Mas estava-te a dizer que ninguém fala disto. Fala-se muito de, pá, os problemas do Catar, da homofobia, das minorias e tudo isso. Mas ontem eu vi uma coisa que foi os adeptos do Senegal a fazerem um whiteface. Foi. Estavam todos pintados. Nas bancadas, não é? Sim. Nas bancadas. E ninguém fala disto. Não, ninguém fala disto. Quer dizer, e os brancos continuam a ser discriminados e oprimidos no mundo atual e ninguém diz não. E ridicularizados, não é? Sim, sim. Ninguém diz não. Ninguém diz não. Não era só isso que eu queria deixar. Ainda antes de avançar, descobri uma palavra nova. Já é, acho que já está popularizada aquela palavra alemã, o Schadenfreude. Não é? Não é? Podem falar. Não. Já ouviste falar de certeza, que é aquela de ter gozo na infelicidade de outra pessoa. Ok. Eu não quero ser preconceituoso, mas foram os alemães que inventaram essa palavra. Sim. Em que contexto é que terá surgido, não é? Sim, não sei, exatamente. Não existia a tela de estima. É uma palavra de origens nazis. Sim. Não existia até os anos trinta. Não, mas nunca tínhamos ouvido falar dessa palavra Schadenfreude. Não é estranho, mas não associaria ao que era. Que é o gozo que tens pela infelicidade dos outros. Mas há uma palavra, eu também tenho outra palavra, que é Freudenfreude. É assim, o meu alemão, aviso já, tipo, pessoas que, ouvintes que estão na Alemanha e tal, não vale a pena corrigir-me, porque eu não tenho pretensões. Que é a felicidade de ficares feliz pelos outros. Ok. E eu estava a pensar que com o tempo eu fui ganhando isso. Eu hoje, pá, não é com toda a gente, não é? Mas fico genuinamente feliz com certas pessoas quando essas pessoas têm vitórias ou ganham coisas e... Te tens notado isso ao longo da tua vida ou continuas só restrito à Schadenfreude? Não. Eu sempre tive felicidade na felicidade dos outros, acho eu. Também, também. Mas tu diz que cada vez tenho mais. Não sei. Não sei. Não sei. Acho que a idade... Quer dizer, por um lado acho que vamos ficando mais empáticos, não é? Porque somos menos umbiguistas quando somos novos, tudo mais sobre nós. Mas, por outro lado, também vamos ficando mais dormentes, tanto ao sofrimento dos outros, como... Já vimos muita coisa, não é? Já vimos tudo, a vida já nos calejou, já estamos desiludidos com o mundo, o nosso idealismo já passou um bocadinho. E então, se calhar é mais difícil termos isso, não sei. Não sei, não te não nota, sim, grande diferença. Mas acho que... Mas sim. Por exemplo, em termos profissionais, se calhar no início, eu ficava mais, tipo, quando vi alguém a ter sucesso ou assim, ficava, se não fossem meus amigos, diretamente, ficava... Não é invejoso, ficava, tipo, sei lá, ficava chateado. Há uma diferença, uma coisa de... E agora já não tanto, agora fico genuinamente contente quando malta está a ter sucesso, mesmo que eu não conheça. Pai, não sei, malta que eu não simpatizo nada, ou que acho que são os otários, aí é uma coisa. Mas há duas coisas diferentes. Uma coisa é, em vez, é tu quereres o que aquela pessoa tem. Sim. Depois há outra coisa, é não queres que aquela pessoa tenha sucesso. Sim. Não queres que aquela pessoa tenha... Sim, ou achas que não é merecido. Eu acho que tendemos muito a achar que não é merecido o sucesso dos outros. E depois é isso, também acontece. Tu vê as coisas e diz, é pá, foda-se como é que este gajo... Sim, é tipo, ah, é cunhas, é isto, é aquilo, não é? Tendemos a... Ou é que ele foi sorte e... Então é simplesmente... E às vezes é, atenção. Não, não, e outra coisa é, às vezes é, as pessoas gostam daquilo. Ou seja, tu não valorizas aquele tipo de trabalho... Eu acho que com o tempo foi isso que eu fui aprendendo. E tu percebes que é, mas há pessoas que gostam. Sim, com o tempo que eu fui pensar, acho que aquilo não há ali grande qualidade, sendo que a qualidade é meio subjetiva, nem há grande trabalho ali, seja em termos de recorrência ou da complexidade que aquele projeto ou aquilo teve, mas é tipo, se o público gosta, quem sou eu para achar que não é válido ou que não é merecido? Acho que, mesmo que tenha havido ajudas no meio ou facilidades, não é? Há pessoas que têm mais facilidade em ter contactos aqui ou ali, ou que têm mais dinheiro à partida para fazer um projeto ou isto, mas mesmo assim, pá, há muita gente que tem os contactos e o dinheiro e não faz nada com ele, não é? Portanto, só o facto de fazeres e de conseguires entregar algo que o público gosta, é de valorizar e fico contente com isso. Porque comecei a ficar contente, eu fico contente, neste caso da comédia, que as pessoas se riam e que se divirtam. E, portanto, se as pessoas vão a um teatro ou veem algo e aquilo está a divertir, eu fico contente, não só pela pessoa que fez o trabalho e que teve sucesso, mas fico mais contente, é pelo público, tem ali um projeto, uma pessoa que os faz rir e que os entretém. Mas o facto de ter sucesso, e quando eu digo ter sucesso, não é apenas o sucesso de escutar chalas e fazeres uma tour e teres seguidores, mas o sucesso no sentido em que tu te sentes confiante. Tentes realizado. Tentes com o teu trabalho, não é? Sabes aquilo que estou a fazer, no meu caso, é portanto dizer, pá, eu preferia vender 100 mil livros, obviamente que sim, mas, neste momento, estou numa fase em que, obviamente, com todas as dúvidas, tens quando tens um ofício criativo. Pá, mas sei que, ok, aquilo que eu faço, pá, reconheço mais ou menos a qualidade daquilo que eu faço, ou seja, te sinto-me seguro, não é? E isso ajuda-te a não estar tão dependente do que os outros conseguem ou do sucesso dos outros, não é? Estás mais pacificado, não é? Tipo, estou a fazer a minha cena. Sim, estou a fazer a minha cena e gosto do que faço e para que é que uma pessoa vai estar a olhar para o lado ou para cima ou para baixo a ver, tipo, ou adiar o sucesso dos outros. Acho que não faz sentido. Mas, pá, e acima de tudo, nesta área, tipo, é o público. Tipo, eu às vezes estava a ver aqueles programas da tarde, esses da música pimba, não é? E estava a pensar, pá, já, as televisões arranjaram aqui uma minador porque aquilo não lhes custa nada, porque não pagam aos artistas. Já nem vão às terras muitas vezes, fazem em estúdio, em estúdio exterior. E, pá, são todos iguais e aquilo não tem, pá, qualidade, não é? Se formos ver, ou em termos de trabalho, de produção, de criatividade, que é preciso ter ali. Mas a verdade é que o público-alvo daqueles programas, que são senhoras e senhores já há 70 anos para cima, muitas vezes até mais de terras não são das cidades grandes, essas pessoas precisam de serem entretidas e divertidas. E se tu lá puseres, àquela hora, uma última saída do Bruno Nogueira, eles não vão gostar. Não se vão rir com aquilo. E, portanto, essas pessoas também merecem ter programas feitos para elas. E que as faça rir e que as entretenha. Claro que depois há o sorriso da estupidificação, não é? Aqueles programas da tarde, ou com o Hernani Carvalho, que parece que Portugal anda toda a gente a matar e a violar toda a gente. E essas coisas, isso que também tem os seus pontos negativos. Mas a verdade é que, pá, essas senhoras vão rir com os malucos do riso, senão vão rir com o gato fedorento. E, portanto, também tem que se dar ao público aquilo que eles gostam e fazer-lhes companhia. Muito bem. Olha, como tu sabes, até porque estás no ramo da comédia, hoje em dia é mais perigoso gozares com minorias. Especialmente se forem negros, muitas outras, mas negros, com problemas mentais, por exemplo. Mas há aqui uma lacuna. Que tu nem sequer precisas de fazer humor. E essa lacuna vem, eu vou-te dizer o que é que é, porque vinha numa manchete, traduzido em inglês, e é rapper negacionista do holocausto, supremacista branco e candidato a presidente dos Estados Unidos, jantou com Donald Trump. E é o Kanye West. Kanye West. Rapper negacionista do holocausto. Portanto, é um negro que é rapper e que é negacionista do holocausto, não é? Sendo que houve negros, ou seja, os negros, não foi só os judeus, os negros também foram, os negros que existiam na Alemanha, e não só, também foram para os campos. E diz... E supremacista branco. E supremacista branco. Que parece aquele sketch do Dave Chappelle. Sim, sim. Não se lembras do KKK. O Clive Bixby. Exatamente. Só que esse gajo era cego. Era cego, sim. Que era um negro, que era líder do KKK. E depois diz, e candidato a presidente dos Estados Unidos. Vai jantar com Donald Trump. Sim. É tipo, toda esta manchete é deliciosa. Sim, parece um título no sketch. Parece uma cena do inimigo público. Sim, sim, sim. Ou do jornal, ou do Onion, que é aquele americano. E ele foi convidar o Donald Trump para ser seu vice-presidente. Seu vice, sim. Como se o Donald Trump fosse aceitar ser vice de alguém. Sim. Ou seja, tudo isto. Eu vi isto e disse, pá, eu não apetecia falar do Kanye West. Mas o contrário era agir. Donald Trump com o Kanye West a vice-presidente. É os Estados Unidos mesmo. Sim, sim. No Idiocracy. Completamente. Naquele filme. Mas assim, é impossível. Eu acho que, sinceramente, acho que não se devia dar muita importância ao gajo, porque eu acho que ele claramente tem problemas de saúde mental. Ou entrou ali num período de querer tanta atenção que agora diz qualquer coisa, não é? É tipo... Sim. Qualquer coisa para chamar a atenção. Mas ele foi ao... Repare, ele foi ao programa do Alex Jones. Sim. E conseguiu pôr o Alex Jones à defesa. Sim, sim. O Alex Jones a dizer, pá, tem calma, não se pode dizer essas coisas. Exatamente. O Alex Jones, para quem não sabe... É tipo quando a malta do... Que concorreu ao Big Brother famosos e andava lá a discutir foi a Gisela Serrano que foi pôr água na fervura. Quando é a Gisela, aquela concorrente do Masterplan, não sei se estás lembrado. Não, estou ao meu Pico. Não viste. Um programa antigo, muito antigo, que era apresentado pelo Herman na SIC. Logo a seguir ao Big Brother. E que tem uma cena icónica, que é ela à porrada com outra concorrente. Que ela diz, tu não gostas de sexo. E ela diz lá outra vez que eu não gosto de sexo. E ela, tu não gostas de sexo. E ela, pum, dá-lhe uma solha e começa a lhe a puxar os cabelos. Por dizer que não gostava de sexo. Sim, sim, sim. E é tudo... São, pá, 15 minutos de vídeo no YouTube que eu normalmente vejo muitas vezes. Quando estás abatido, vais lá... Sim, duas ou três vezes por ano, vou ver a Gisela do Masterplan. Ah pá, tem que ver isso então. Agora, quando acabar a gravação. Mas então, ele foi ao programa Infowars, o Alex Jones. Foi um gajo que foi condenado a pagar não sei quantos milhões às famílias... Mil milhões. Mil milhões. Às famílias das crianças que foram mortas no massacre de Sandy Hook. Porque ele dizia que esse massacre tinha sido inventado e que eram tudo atores, causando um enorme sofrimento a essas famílias. Até porque depois, não foi só o que ele disse, foi essas famílias que depois foram perseguidas online e não só por o gajo que as acusavam de estar a mentir, não é? Pessoas que já estavam a lidar com isso. É a diferença do tamanho da plataforma. Um gajo no café pode dizer isso, não é? É a liberdade de expressão. Um gajo com uma plataforma daquelas, dizer isso, incentivar... Passa a já ser calúnia, difamação. Incentiva o ódio, no caso dele. E tu já perdeste um filho que foi baleado, um filho de 4 ou 5 anos e ainda tens que lidar com atrasados mentais a dizerem que estás a mentir. Mas então, ele foi ao Infowars, ao Alex Jones, e disse que... Isto é o IE, conhecido anteriormente como Kanye West, disse Temos de deixar de falar mal dos nazis. Todos os seres humanos têm algo de valor, especialmente Hitler, que nasceu cristão. Ele teve coisas boas. Estou farto de não poder dizer que esta pessoa não as fez. Aqui, fazendo de advogado do diabo, podemos dizer assim, olha, não podemos demonizar os nazis e só dizer mal deles, temos que perceber qual é a raiz daquele ódio e ver como é que os conseguimos converter a não odiar judeus ou negros ou o que seja. Imagina que era isso que ele queria dizer. E a outra é, obviamente que o Hitler fez coisas boas. Ele tratava bem os cães dele, por exemplo. Trava bem os cães dele, houve recuperação económica, o que é que foi. Fez bem coisas, agora. Para que é que tu vais dizer isso? É um bocado... Imagina-se que há um serial killer, o Ted Bundy, se calhar houve um dia que deu uma esmola a alguém ou que ajudou uma velhota a atravessar uma passadeira. Portanto, é um bocado... Não, mas há aqui duas coisas que é. Hitler era cristão. E era excelente em organização, o Hitler, não é? E fardas, impecáveis. Mas olha, ele diz uma coisa que era cristão. Tirou de um modo aquele bigode, que também foi uma coisa que ele fez. É verdade. Ele sacrificou-se pela humanidade, não é? Era ridículo e agora ninguém usa, portanto devemos-lhe isso. Mas estava a dizer que ele nasceu cristão. Como se o argumento de ser cristão... Primeiro ninguém nasce coisa nenhuma. Sim, sim. Foi-lhe imposto pelos pais ser cristão. Mas mesmo retirando esse absurdo, a história está cheia de cristãos que são... Aliás, a maioria dos... Não, mas grande parte das atrocidades da humanidade foram cometidas por cristãos. A Inquisição, as Cruzadas, uma série de coisas assim, não é? Sim, sim. As evangelizações forçadas, portanto... E o que as crianças... Exato. Olha, são só 10%, mas são 10%. Mas outra coisa que estavas a dizer é, uma coisa é, nós estarmos a esmiuçar isto aqui é só porque temos tempo, porque isto é ridículo, não é? É só parvo o que ele disse. Porque tu até podes dizer, ah, hoje, hoje em dia, não é? Dizeres, ah, mas hoje as pessoas com simpatias de extrema-direita ou nazis, podes dizer assim de tudo, temos que as converter, sendo que eu acho que há umas que não há a mínima hipótese de converter, nem deves tentar. Tipo... Opa, não sei... Há um gajo negro, americano, que converteu mais de 200 membros do clube. O gajo que foi o Joe Rogan, sim, sim. Foi o Joe Rogan e o gajo e encontrava-se com ele, pá, era do mais nazi e racista que havia e ele conseguiu converter vários, mostrando-lhe que ele era uma pessoa como... Claro. Portanto, não sei se... Não digo que haja para todos a redenção, mas mesmo para esses, não é? Um líder do clube que se clã, tu dirias lá a partida, pá, não há redenção para este gajo, este gajo nunca vai reconsiderar que a posição dele está errada. E por isso que se via... Eu percebo o que estás a dizer e eu gostava de... Ou seja, eu gosto de acreditar nisso e acho que essas histórias são interessantes. Mas, no dia-a-dia, quando tens as instituições ameaçadas, quando tens um partido, imagina a neonazi próximo de ganhar eleições e tomar o poder ou o que é que seja, não há tempo para os gajos lá e dizer, ah, antes disso vamos só sentar-nos aqui. Pois, demora, o gajo demorou anos a fazer isso e eram várias e várias... Há uma cena no... Não sei se é no Manhattan ou no Annie Hall, em que há uma conversa, conversa tipo, uma certa esquerda caviar numa festa a dizer, ah, vocês viram aquela notícia no New York Times sobre um protesto, uma manifestação de neonazis, alguém devia escrever um editorial sobre isso. E o Woody Allen disse, é pá, quando se trata de neonazis, caguei nos editoriais, temos que ir lá e contar com este beisebol. E faz um certo... Em determinadas situações, só mesmo contar com este beisebol, não há... Eu gostava, como tu dizes, que houvesse mais pessoas dessas e conseguissem converter. Mas há alturas de urgência em que não dá. Sim, é a tal cena de que a tolerância tem limites, não é? Porque sermos tolerantes com tudo abre caminho à intolerância. Há uma coisa assim, há um paradoxo da tolerância. Mas continuando com o Kanye West, ou o Yeh, que disse coisas como, é Satanás que entra no corpo dos sionistas. Os sionistas são os judeus que acreditam que deve haver um Estado de Israel, não é? E que faz com que eles façam coisas más, não é? Tipo, cristão, demónio, tipo, há aqui uma cena, há aqui uma mescla na cabeça deste... Até o Alex Jones disse, parece que tens um fetiche com o Hitler. Sim. Que é uma cena... Vais ouvir essa frase, não é? Tipo, tens um fetiche com pés, não é? Tens um fetiche com mamas, tens um fetiche com, sei lá, com levar porrada, o que seja, não é? De Sado Maza. Agora, tens um fetiche com o Hitler, é fudido. Haverá quem tenha. De certeza que se vendem muitas fardas de Hitler para serem usadas em roleplays sexuais. E depois diz isto, amo o povo judaico, mas também amo nazis. Será que há judeus que têm essa kink? Ou seja, será que há algum judeu que gosta de fazer um roleplay de campo de concentração? E tipo, olha, mas cara está aí de guarda de nazi, guarda prisional e obriga-me a fazer-te seco. Que horror! Será que existe? Deve ser, existe, de certeza. Há três ou quatro. Há três ou quatro, sim. Qualquer fetiche há pessoas que querem. Há um episódio do Rami desta última temporada em que, o Rami é uma série de HBO em que ele é um jovem muçulmano de New Jersey e ele vai e começa a fazer negócios com os realitas, porque ele trabalha numa joalharia. E então vai à família desses realitas e a mulher com quem ele está a fazer negócio diz que quer não lembrar se a avó dela ou não sei o que é que sobreviveu ao holocausto. Ele vira-se para ela e diz, congratulations, pá, e fica toda a gente, tipo, e ele começa a tentar, não, não, tipo, o que eu quero dizer é, pá, foi uma cena difícil, congratulations, porque conseguiu sobreviver, porque no fundo não está mal de todo, mas não se diz. Pá, eu estava a ver aquilo ali que torna-se profundamente desconfortável, tipo, o gajo deve ter os pés pelas mãos, mas tem graça. E depois, tipo, a falar com uma amiga minha que é judia, que parte da família dela, os avós e não sei o que, morreram todos no holocausto, só o pai é que morreu, e ela diz, eu caguei-me a rir a ver aquilo. Porque um gajo dizer congratulations a alguém que se salvou do holocausto é absurdo, mas tem muita lógica, porque a maior parte deles não conseguiu. Sim, sim, sim. Portanto, pronto, a velha alguma coisa fez bem, não é? A velha alguma coisa fez bem. Mas pronto, o IE diz que ama toda a gente e que ama o povo judeico e os nazis da mesma forma, não é? O que é que é engraçado é que, um, várias lojas de tatuagens ofereceram... Viste isso? Vi, vi, alguém pôs isso, já não sei quem foi, partilhou. Apagar ou mudar as tatuagens do Kanye West de graça? Agora a questão é, porquê é que tu tens uma tatuagem do Kanye West in the first place? Sim, já não é uma boa escolha, não é? Já não é uma boa escolha, estou à cara de pessoas que tu não conheces. Mas pronto. Agora, o que é que é engraçado é que ele tem o dobro dos seguidores da população judaica no mundo. Já viste? Sim. Ele tem 30 milhões de seguidores e há cerca de 15 milhões de judeus, parece. É. Pois, eu não sei qual é esta polémica toda, se ele perdeu os seguidores ou se ganhou. Vai ter perdido uns e ganhou outros, não é? Mudou, vai haver um chifre de público. Vai ter muito público branco nas próximas tours. Sim, sim, exatamente. Ele diz, white life matters, não é? Sim, sim. Agora, há uma coisa aqui, nós estamos aqui a falar disto e da palhaçada e do lado rocambolesco, não é? Quase grotesque disto, porque tem graça, não é? Só aquela manchete com que nós começamos é risível. Mas isto tem influência, ou seja, sempre que há uma normalização deste tipo de discurso, isto aconteceu na Alemanha dos anos 30, não é? Sim. Ou seja, para nós parecemos... Mas não é uma normalização, tanto que toda a gente goza com ele, ou ele perdeu as marcas, perdeu o público, portanto não o vejo como uma normalização. Para certas pessoas não, mas para outras pessoas, quando tu tens uma figura destas, que pode ser um político, que pode ser uma celebridade, a falar desta maneira, a dizer coisas que para a maioria das pessoas são indizíveis, não é? Tipo, o Hitler não era assim uma pessoa tão mau. Tu tens gajos assim da toca. Sim. Perfeito. Da mesma maneira, quando o Trump disse alguma coisa sobre a população islâmica nos Estados Unidos, aumentaram os crimes de ódio, não é? Sim. O que quero dizer é, nada hoje em dia cai em saco roto, nada é só paródia, nada é só um meme no Instagram, tudo tem um impacto, é só isso. Agora, talvez, talvez, não sei, gostava de saber agora se, imagina que o Ku Klux Klan vai ter o Kanye West como, vai ouvir músicas do Kanye West, em vez de ouvirem country music, se vai haver assim uma mudança, ou seja, se é possível um, tal como tinhas nazis e racistas que gostavam do Eusébio, não é? Se o futebol muda, se na música também acontece isso, ou seja, malta que odeia negros e que vai ouvir Kanye West. Isso não sei se... Bem, isso há de certeza, isso há de certeza. Agora, há uma cena que é, ela é uma espécie de O.J. Simpson, que é, são pessoas que transcendem, ou seja, é muito difícil nos Estados Unidos transcenderes a cor da tua pele. Pá, em certos sítios mais progressistas e não sei o que, consegues transcender um bocado, se for toda a gente tiver o mesmo nível de educação e a mesma classe social, mas é demasiado presente para se esquecer completamente a cor da pele das pessoas, não chegámos lá, era bom que chegássemos, mas o O.J. tinha isso, o O.J. não era O.J. Ele dizia isso, não é? I'm not black, I'm O.J. Exatamente, era essa a frase. E será que quando tu chegas a um nível de fama... E depois o Michael Jackson transcendeu a raça. Esse transcendeu mesmo, não é? Que, pá, com o sucesso dele, com a exposição dele, ainda por cima, porque ele foi casado com uma mulher com uma exposição tremenda, não é? Com a Kardashian, tudo isso. E ainda para mais tiveres já problemas de saúde mental, como parece que pode ser o caso, pá, chegas a este ponto absurdo, pá, porque mesmo que tu aches que não há um problema de grave de racismo nos Estados Unidos, não é? Tens que ser humano, pá, mas és negro, ou seja, há uma ligação com toda uma história e ele desligou-se completamente disso. Isso é que é estranho, percebes? Eu não estou a dizer que ele tem que ser ativista e que tem que ser pelo Black Lives Matter, mas é absurdo que seja o White Lives Matter. Sim. É só isso. Sim, sim, sim. Será que é o quê? Ele quer ser diferente? Tipo, ele já é diferente, ele já é tipo uma celebridade como não há mais, como há poucas, não é? Já fez discos que... Pois, não é um... Parece um troll, estás a ver? Parece que entrou num em modo troll. Se é propositado ou não, se é doença mental ou não. Eu tenho sempre algum poder em catalogar como doença mental. Não sei, não sei. A malta que parece ser só estúpida, não é? E burro. Alguém dizia que é tipo, ele não é bom a falar. Ele não sabe expressar as ideias e não sabe falar. É muito bom a expressar-se em música e a coisa, mas não sabe falar. Então, nem devíamos estar a... A tipo... A dar atenção ao que ele diz, porque é tipo, faz boa música, ok. Então, pronto, é isto que ele faz. Falar. É pá, não me interessa o que ele diz porque não, já se percebeu que ele não diz coisa com coisa. E agora acho que é tipo... Aquela de perdido por cem, perdido por mil. E tipo, ok, já me tiraram tudo e já me tentaram cancelar e perdi os acordos. Agora vou tipo, full on. E agora... Mas acho que ele acredita mesmo naquilo que está a dizer. Essa cena dos nazis e do amor, acho que é tipo, ele a tentar encontrar ali uma... Tipo, a cena dele dizer que é Jesus Cristo, não é? E que é o Messias. É esse discurso de amor e temos a amar todos e não sei quem, mas sem saber fazê-lo. E a dizer coisas ridículas pelo meio. A cena dos judeus e disso ele achar que tudo controla os mídias e não sei o que mais. Acho que ele acredita mesmo nisso. Olha, e quem é que anda a dar cabo do canastro aos nazis, pelo menos na ficção desde os anos 80? Indiana Jones. Há sempre nazis nos filmes dele. É verdade. E vai sair o novo filme, o 5. Vai? Vai. Não sei se seria o último. Acho que foi um. O último já não gostei muito. Acho que não. Eu gostei dos três primeiros. Sim. O Salteadores da Arca Perdida, o Temple of Doom, que eu não me lembro como é que se chama em português. Esse é o Temple da Morte, acho que é. E o com aquele com o Sean Connery, que é super divertido e muito fixe, que era o terceiro. Gostava muito do segundo, tinha o gajo que enfiava a mão pelo peito e tirava o coração. É esse, o Temple of Doom. Isso era boi. É, entrava. O meu imaginário de puto, isso era boi. Não, vai. Eu fui ver esse filme ao cinema. Os meus pais, ou seja, a minha mãe ainda era viva, portanto eu tinha menos de 8 anos, levaram-me a ver esse filme em que um gajo arranca um coração. Então, e tu vês um buraco lá. E o coração na mão a palpitar. E qualquer questão a palpitar, eu fui ver esse filme ao cinema. Ah, e tem aquela cena dos gajos comerem os mielos de macaco, por exemplo. Sim, sim, sim. Estão a comer e cobras e não sei o quê. Sim. Mas pronto, vão fazer o último, que é com o Shia LaBeouf. Sim. Já não gostei muito. Não. E agora vão fazer o gajo. O cabrão do Harrison Ford já tem, acho que vai fazer 80 anos. Está ali, rijo o cabrão. Mas também parece meio que amadinho nas entrevistas. É? É. Isso não havia entrevistas dela ainda. Mas pronto, vai estrear e fiquei curioso para ver. Acho que o último filme do Spielberg, que é o Fableman, que é baseado na família dele, é a história de uma família judaica, norte-americana, que os pais disparam e o miúdo tem uma opção com cinema. É o primeiro filme assumidamente biográfico dele e já ouvi dizer muito bem. Estou curioso para ver. Não ouvi falar. Mas olha, já que estamos a falar de judeus e nazis, havia uma coisa que já éramos para ter falado aqui há um tempo e que eu tinha guardado e acho que agora, por causa deste alinhamento, faz sentido. Foi a fotografia que a Carolina Patrocínio pôs no Monumento ao Holocausto em Berlim. Lembras-te que nós até trocámos uma mensagem? Sim. Que é o Monumento ao Holocausto em Berlim, são uma série de cubos de cimento e, portanto, fazem corredores e ela pôs outro, tipo, olhar para trás, assim, inclinada, não é? Numa posição que eu diria, sei lá, instagramável, sexy. Sim. E levou muito na cabeça por isso. Tens alguma coisa a dizer sobre pessoas que tiram selfies? Repá, tenho mixed feelings sobre isso, porque, de certo, tinha dado polémica há uns anos com as minhas influências estrangeiras, tipo, malta a fazer, tipo, vídeos lá e pós, havia um desafio, quero, tipo, fazer planking lá em cima e não sei o que. E é, tipo, é que são pedras, minha gente, é uma escultura. Para, aquilo não é terreno sagrado, tipo, não é um cemitério, não estão lá com os corpos das pessoas. Sim, mas mesmo um cemitério não devia ser terreno sagrado, está tudo morto, não é? E... Isso é a mesma coisa do... Não, o que eu quero dizer é que, desculpa... Na igreja tem que se ter respeito, não é? Quando dizem, dentro da igreja tem que se ter respeito e falar baixinho... Não podes entrar de calções... Não podes entrar de calções e não quer... Isso é uma estupidez. Portanto, eu acho que é igualmente ali uma estupidez. Obviamente, se tu vês que aquelas pessoas estão ali com uma carga pesada, não é? Como quando vais a Auschwitz. Mas é isso que eu queria dizer. É diferente de ir a Auschwitz. Tu, acho que diz uma coisa... Sim, acho que é totalmente diferente de ir a Auschwitz. Diz algo sobre a tua personalidade, se tu queres tirar ali uma foto sexy. Mas não acho que deves ser crucificado por isso, porque é tipo, pá, o que é que interessa? Claro, mas é isso que eu queria dizer. E não acho que nada é sagrado, portanto... Agora, isso tens toda a razão. Concordo contigo, até porque... Há dois gajos que estão envolvidos diretamente nisto. Um deles é o gajo que desenhou o monumento. E outro é um gajo que aqui há um... Não sei se foi, há um ou dois anos. É um judeu de origem israelo-germânica. Portanto, tem um pé nos dois lados, não é? E ele criou uma coisa chamada Holocausto. E o que é que ele... pá, ele começou a ver essas fotos que nós estamos a dizer. Pá, coisas do género. Gajos a fazerem malabarismo. A yoga, a fazerem yoga. Pá, tipo, todas as poses imaginárias de selfies possíveis com selfie sticks, tudo isso. E o que ele disse foi... Pá, eu não quis humilhar ninguém. O projeto que ele fez foi, pegou nessas selfies e montou-as em cenários de campos de concentração. Pá, e ficou super interessante porque... Ah, sim, lembro-me de ver isso. Lembro-me disso, sim. Pá, muito impactante, que é de repente tens uma gaja a fazer um selfie, mas atrás tens todas aquelas pessoas cadavéricas. E ele disse, eu não fiz isto. Eu não acho que as pessoas que terem essas fotos são pessoas más, ou são pessoas que querem o mal de alguém. Agora, eu fiz isto para alertar para as pessoas terem memória, porque é importante ter a memória disto. Ou seja, eu acho que estas pessoas não estão à alerta para o que está ali em causa. Não estão ali a desrespeitar-te e dizer, não gosto, eu sou a favor dos nazis e estou-me a cagar para os judeus. Olha, até te garanto que muitas das pessoas se lá para estar nem fazem a ideia de onde é que estão. Aquilo que tu entras de borla, não tem nenhuma entrada, que eu me lembro, eu já já tive, e não sabem, tipo, é uma estrutura. E depois, para todos os efeitos, aquilo é um memorial, mas aquilo é um ponto turístico. E é difícil, se é um ponto turístico, pá, as fotos e as selfies, isso vão acontecer, vai ser normal. Claro que pá, sei lá, depois depende disso, tu queres fazê-lo ou não. Tipo, eu tirei fotos lá e fiz vídeos, pá, acho que não publiquei nada, porque não tinha coisa. Se eu me lembrasse de alguma piada boa para fazer lá, também teria feito. E não é sem problema nenhum, mas, sei lá, acho que tu sentes a carga, não é? Quando eu fui à Auschwitz, pá, aquilo é mesmo muito pesado. A mim deu-me para ter um ataque de riso com um amigo meu, porque era tão errado estar a rir ali. Começámos a dizer piadas tão horríveis um ao outro, que aquilo deu-nos para rir. E nós não andámos ali a rir à frente das pessoas, porque depois estava uma excursão ao lado com o malto a chorar, percebes? E aquilo pesa, e aquilo riso veio exatamente dessa carga negativa que está ali. Não veio de nós acharmos que aquilo é divertido e as pessoas morrerem lá. Como nos funerais, não é? Que muitas vezes dá para rir. E, portanto, acho que se eu visse dois gajos a andar lá, tipo, a rir abertamente e a gozar com as coisas, eu pensava, e há grandes otários. Mas é o que tu dizes, que é, pá, eu acho que é totalmente diferente uma cena em Berlim, que são cubos de cimento, que tudo bem, é uma homenagem, a tu ires ao sítio onde aquelas pessoas, milhões de pessoas sofreram, a carga é completamente diferente. Sim, mas mesmo, aí até também há polémica, que acham que aquilo não deveria ser um ponto de visita, um ponto turístico, uma coisa daquelas, em que tens de pagar bilhete, não sei para onde é que vai o dinheiro todo, e não sei se vai todo para se fim nobres ou aí chugou-se alguém. Mas também há essa, podes ver esse ponto de vista, que é tipo, pá, isto não devia ser, até porque vais ter nazis que vão lá ver e vão curtir ver aquilo, não é? Mas, portanto, se é que uma homérica é proibida, há muitos nazis que gostam do filme. Eu não sei, eu cada vez mais acho que tudo o que sirva para criar memória, para preservar a memória, é importante. Porque eu lembro que no início do século XXI, até antes do 11 de dezembro, pá, com o fim da Guerra Fria, com a abertura do Bloco de Leste, houve uma certa, eu faço parte dessa exageração, uma certa ingenuidade, talvez a esperança, de que seria impossível, ou seja, voltarem, com os traumas que existiam do século XX, voltar a repetir-se o que aconteceu no século XX. Como se não tivessem acontecido genocídios no século XIX e XVIII e com outras dimensões. Mas está filmado, mas está filmado. Está bem, mas está filmado, mas cada vez há menos gente, mas está filmado, mas não quer dizer que as pessoas tenham acesso, ou seja, as pessoas vivas que falam disso, que falam disso, estão a morrer todas, não é? Sim. Praticamente não existem. E cada vez há menos pessoas a saber o que é o Holocausto, ou a acreditar nele. Sim. E há pouco tempo saiu uma pesquisa nos Estados Unidos sobre isso. Portanto, tudo o que é memória eu acho interessante. É curioso que quem desenhou aquilo, quem desenhou o monumento, tal como o gajo que fez o tal Holocausto, que era expor aquelas pessoas, e ele disse, pá, não expus a elas para as ridicularizar. Foi uma forma de alertar para as pessoas não esquecerem o que é que aconteceu, de awareness. Mas o gajo que desenhou o monumento dizia isso, que era, pá, eu habituei-me a ver as pessoas a correr ali, a fazer piqueniques, e ele diz, aquilo é um espaço de memória, e a memória é uma coisa que acontece todos os dias. Portanto, eu nunca vi aquilo como, eu ao bocado utilizei a expressão chão sagrado, e ele disse que exatamente o contrário, aquilo não é chão sagrado, aquilo é apenas um monumento que está ali, que pode avivar a memória ou não. E achei interessante estas duas pessoas terem esta captura pouco... Canceladora. Canceladora, ou de julgar de uma forma gratuita. Agora, eu acho que diz muito mais, quando tu vais a um sítio desses, e estás mais preocupado em fazer uma selfie, para aparecer, e a fazer essas poses, diz muito mais sobre quem tu és, e mais do que isso, sobre a nossa cultura, não é? Do que, pá, qualquer outra coisa, ou seja, porque tu estás num sítio desses, devia ser um momento introspectivo e tu saíres um bocadinho de ti, não é? Ou seja, porque aquilo é sobre o outro, é sobre a morte, o sofrimento do outro, criar empatia. E se tu não és capaz de, pá, por dois minutos, foda-se... Não tirar uma selfie. Um elemento de, por um momento da tua vida numa viagem, dizeres, pá, não preciso fazer uma selfie aqui, porque depois vou fazer 20 selfies no resto da viagem. Sim. E se diz alguma coisa de nós, não é? Pois sim, sim, acho que sim. Acho que acima de tudo é isso. Diz mais sobre a personalidade e sobre a sociedade do que propriamente sobre o... Se é errado ou não é, portanto, fazer aquilo. Mas a verdade é que existem montes de monumentos, que são de homenagem a guerras, e a tragédias, e a mortos, e não sei o quê, e que toda a gente tira fotos todos os dias e ninguém diz nada, não é? Se alguém tirar ali uma selfie ao pé do monumento dos combatentes do Ultramar, em Belém, que morreram, ninguém vai dizer nada. Não estou a ver alguém ficar indignado. Obviamente não vamos comparar o Ultramar com o Holocausto. Mas, sei lá, para as famílias que perderam pessoas no Ultramar, o Ultramar é mais grave que o Holocausto. Mas sabes que tu acabaste de utilizar uma expressão... É muito engraçada a questão da linguagem. Tu acabaste de usar uma expressão que é querida pela direita, que é a guerra do Ultramar, as províncias ultramarinas, e não a guerra colonial como depois foi... Eu sempre ouvi a guerra do Ultramar, sempre ouvi falar... Porque era como era dito, era como era dito antes do 25 de Abril. Os ultramarinos, chamavam até as coisas os ultramarinos. Aos negros. E como tal, tu vais ser cancelado, Guilherme, que estás do lado dos ultramarinos. Eu até acho que o Ítula teve coisas boas, percebes? Sim, exato. A gente sabe. Muito bem. Olha, tens sugestões para esta semana? Não. Não viste nada? Não fazes nada? Não viste nada? Estás aí... Vi nada. Tive espetáculos. Três dias. Portanto, não vi nada. Não vi nenhum filme. Não vi nenhuma série. Não vi nada. Não foste a nenhuma exposição, não foste a nenhum jardim, não foste nada. Nada. Não fui nada. Tive visto espetáculos e fui... Descansar. Fui ouvir funk brasileiro para uma discoteca. Por isso que aconteceu. Ah, que discoteca que foste? Posso saber? Discoteca que lembro. É uma discoteca. Quer dizer, é, mas é muito pequenita. Foi o Sai de Rastos, acho eu. Em Viseu. Sai de Rastos é um nome... Eu já ouvi falar dessa discoteca a montes de vezes, desde a minha adolescência. E se isto de rastos ou não? Não, mas saí bastante quentinho. Mas não saí de rastos. Mas é isso, não tenho mais sugestões, a não ser, pronto, os bilhetes para os meus espetáculos. Para as datas novas. Está o link na via do Instagram. Vejam isso. Esposenda é a primeira de 2023. É logo dia 7 de janeiro. Já está mais de meia sala vendida. Pronto. Veja isso. Malta de Viana do Castelo. Não vou a Viana do Castelo porque o teatro não quer. Portanto, vai ver Esposenda que é 20 minutos de carro. Não se queixam muito. E também não te esqueças de sugerir aos nossos ouvintes que se quiserem mais e podem... Mais de nós, não é? Mais de nós. Podem ser patronos com o abnesse de que irão ter direito a um sorteio de prenda de Natal, não é? Uma espécie de cabaz de livros e vinis. Também não iludas as pessoas, não é? Um cabaz como aqueles que tu vês, tipo, com presuntos e... Não, não tem presunto, tem coisas que valem menos. Sim, vamos sortear alguns livros e... E é isso. E também vou pôr para os patronos apenas vinis do Gandinho à venda, agora para o Natal. Vou disponibilizar 50 vinis para vender online, eles só estão à venda no fim dos espetáculos. E vou pôr para os patronos, agora, durante esta semana, para a malta que quiserem comendar e depois vou pôr para a semana para o outro envio para chegarem antes do Natal, com dedicatória para quem que vocês quiserem. É uma boa altura para fazerem a assinatura anual, que tem 15% de desconto, não é? Sim, é. Seja por um presente a vocês mesmos, porque é Natal, seja um presente a alguém, e porque... Olha, porque isto é fixo. Pois é, porque querem ajudar aqui o nosso bolso. Então, exatamente, porquê querem vender o vosso podcast? Porque é fixo. Ah, porque dá guita, pronto, não dá para viver disto, mas dá para pagar algumas contas, não é? Já não é mal. Dá para fazer, sim, dá para pagarmos o nosso trabalho, que temos também, não é? Sim, sim, sim. Dito isto, com esta tremenda eloquência de dois homens que vivem da palavra, que se limitam a vender o seu produto com isto é fixo... Isto é fixo. Queria dizer, já que estamos nas sugestões e para terminar, já tinha falado disso nós aos patronos no outro dia, mas já que estamos em sinal aberto, queria dizer que... Eu dei uma entrevista, eu normalmente, volto a repetir-me, mas peço desculpa que as pessoas já ouviram isto, normalmente não promovo, pá, os sítios onde vou dar entrevistas e podcast, que vou a alguns, o Guilherme também não costuma fazer isto, mas este foi uma conversa mesmo muito fixe com o Luís Ricardo Arte, que é um jornalista que eu tenho imensa admiração, porque lê os livros das pessoas que vai entrevistar, que é raríssimo, eu continuo a dizer isto, começa a ser cada vez mais raro, há dois ou três que fazem isso. E, pá, e acho que o podcast que ele tem, que é o Verdes Anos, merece ser divulgado. Eu não o conheço bem, portanto, não sou amigo dele, não estou a fazer nenhum favor, mas é um podcast, pá, que eu acho que pode ficar para a memória futura, porque ele foi entrevistado, já entrevistou 30 escritores portugueses, especialmente sobre o ofício da escrita, para quem se interessa por isso, como é que se escreve, como é que se começa, e sobre o primeiro livro e os primeiros tempos. Seria interessante também fazer isso com a comédia, se calhar, não é? Como é que se começa na comédia e sobre... Ah, tens o Gustavo, que faz do humor à primeira vista, do Expresso, que faz agora... Mas não é muito regular, pai, não? Já foi mais, já foi mais, acho que não tem uma periodicidade semanal, mas já lá passaram quase todos os números, já lá fui duas vezes. E já lá foi, e tem, pronto, da segunda vez, nunca é tão interessante, não é? Porque já não tem essa parte da origem, já foi falado, mas é mais sobre os projetos novos que estão a surgir, mas é sempre uma conversa fixe. Mas pronto, Verdes Anos, encontrei em qualquer plataforma, no Spotify, e o meu foi o antepenúltimo, se não estou enganado. E finalmente, só queria deixar aqui uma pequena sugestão, que é... Há pouco tempo falei, acho que foi no fechado, na Rosalia e em outras cantoras, como a Amy Winehouse ou a Billie Holiday, ou seja, foram cantoras e muitas vezes compositoras, não no caso da Billie Holiday, por acaso escreveu a música Strange Fruit. Mas pronto, que transcenderam géneros e que ficaram para a história. E uma dessas cantoras é claramente a Amália. E é engraçado, porque há pouco tempo eu descobri uma música dela chamada Falhaste a Corazón. Ela cantou músicas em espanhol, cantou músicas brasileiras da bossa nova, gravou grandes sucessos como o Summertime ou The Nearness of You, tipo, grandes standards do jazz. E, pá, numa época em que isso não era muito normal hoje em dia, super, tipo, a Namor agora faz discos, não é? Tipo, era fedista, mas faz discos com vários, cruza vários estilos rindicais. Naquela altura não era normal. Portanto, eu ouvi esta música Falhaste a Corazón, ouvi por acaso na rádio. E fui à procura de algumas dessas músicas da Amália. Que rádios é que tu andas a ouvir? Hã? Que rádios é que tu andas a ouvir para passar essa música? Pronto, há um programa que eu gosto, que passa na Antena 1. Eu não costumo ouvir muito de rádio, mas gosto, que é do David Ferreira, que é um gajo que percebe muito música. É filho do poeta David Manolo Ferreira. E que ele fala muito da música através das décadas, e num contexto político. Ele conta-te sempre uma história à volta da música. E isso é muito giro, porque descobres músicas novas, mas descobres também histórias. Histórias. Eu gosto de histórias. E ele explica porque é que a Amália tinha gravado esta música Falhaste a Corazón. Mas portanto, outras músicas que podem ouvir, uma delas que eu não sabia que ela cantava e depois fui à procura, canta o Summertime, do George Gershon, que faz parte da ópera... Como é que se chama? Porgy and Bass. Canta o The Nearness of You, que é uma música que eu gosto imenso, um standard jazz. E se a Amália já era uma extraordinária fadista, que curiosamente, só para terminar, revolucionou o fado. As pessoas hoje em dia ouvem. A Amália é uma fadista. Mas na altura ela fez fados, especialmente com Alan Ullman, nos anos 60, e que as pessoas diziam, isto não é fado. Isto é uma vergonha. Aqueles mais alegres, não é? Não mesmo sem ser alegres. Há um disco que chamam de o disco do Busto, que é o Concovoz, que até tem uma bossa nova. Mas há uns que são pesados. O Concovoz é um fado pesado, como a Letra de Camões. E as pessoas diziam, isto não é fado. É outra coisa qualquer. E hoje em dia são fados clássicos, não é? Sim. E isso é muito interessante ver como é que as coisas, depois com o tempo, acabam por ser bem assimiladas. Eu sou isto que não tenho mais nada a dizer. Pronto. Está dito. Até já. Patronos, até para a semana aos outros. Forretas de merda. Dez. Daqui a 15 dias para os outros. Até daqui a 15 dias, exato. Forretas de merda. Vou aguentar. Para a semana aos outros.